Olha só, que isso, muito bom, muito bom, é, dá, dá pra repetir, será, só aquela entrada que eu tava ouvindo aqui, até me perdi um pouco, mas, peraí, eu não acredito que é você, vai, vamos ver, vamos ver, vai, vai. Gente, impressionante, é na hora, tá de volta, escutou, sabe o que é isso, você viu, Dede, ela tá mostrando pra você, a gente já sabe que cantar não é o forte da Demorô, ela também não sabe fazer crochê, esquece, não tem jeito, e costurar, menos ainda, já furou todo o dedo, é, os desenhos que ela faz, nós também vimos aqui que isso é uma negação, e agora ela tá tentando aprender a tocar a bateria, ó, vem pra cá, Vianinha, deixa eu ficar aqui perto de você, ensina ela a tocar a bateria, vou ver como é que é, vamos ver, ó, atenção, você vai ter, deixa, vai, vamos ver se ela consegue, vai, qual que é a primeira lição, vai, o pé aqui, isso, vai, Vianinha, pode falar você, pode, pode, o rumo faz, moça, e aqui, ó, pega essa mão, põe aqui, aí, e vê, assim? Que coisa, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é assim, né? O que você achou, você acha que ela tem, tem, coordenação tem, coordenação era, coordenação tem, porque tocar a bateria é uma arte, né, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso, tem que dividir o sério, então tem que ter coordenação, os dois pés aqui nos pedais, né, e os braços invertidos, isso, e ainda balançar a cabeça, ele já deu uma, uma, uma ideia do que é, vamos repetir, vamos ver se você vai bem, vai. Que isso? Vixe! Ó, não sei se você viu, mas no primeiro bloco, nós mostramos o André, que ainda jovem, descobriu que tem Parkinson, e tocar bateria faz parte do tratamento dele, o André, ele tinha apenas 36 anos de idade quando descobriu essa doença, que infelizmente vai acompanhá-lo até o fim da vida, mas com a bateria, tudo vai entrando no ritmo, que coisa, agora não sabia que você ia trazer um professor aqui, você trouxe então Vianinha, que é professor, que conhece. Ele toca numa banda de pagode, no grupo de pagode? Os Madrugas. Os Madrugas. Os Madrugas. Os Madrugas. Os Madrugas. Olha só que bom, que bom. Agora, eu quero que você, realmente, cantar não dá pra você cantar na banda. Não, não dá. Também tocar a bateria. Eu posso dançar na banda, né? É, mas na bateria também eu percebi que não é muito legal. Não é essas coisas, né? É. Você leva a jeito. Aham. Você leva a jeito. Deixa eu ver se eu, se eu me dou bem nisso aí. Agora eu quero ver. A minha ficha. Agora eu quero ver. Vem cá, Vianinha, você vai ensinar como é que é. Eu sei que é mão trocada, tem uns detalhes aqui. Eu quero ficar do outro lado. Isso. Eu quero prestar atenção no seu pé. Essa aqui. Aí você pisa lá. Aqui. Isso. E agora? E aí você tenta fazer a marcação aqui, ó. Pode pisar, pode deixar pisado aí. Deixa o pisado. Tá. E o bumbum. Pum. Esse aqui, gente? Hum? Tem coordenação também. Vai. Eu acho melhor deixar ele tocar. Que coisa. Eu acho melhor você tocar. Não dá certo, não. Nós não nascemos pra isso. Não, não nascemos. Não adianta, não adianta. A gente... Mas eu quero fazer só mais uma. Vai. Ô, Loco. Aprendeu, sim. Tirei o chapéu agora, Hernandes. Foi bem. Foi muito bem. Quer que eu vou repetir um... Por favor. Só um pedacinho? Só mais um pedacinho. Só mais uma vez, né? Só um pedacinho. Só mais uma. Atenção você que tá em casa. Vai. Vai. Sensacional. Gente, eu não sabia desse talento. Cansei, cara. Você... Não sabia desse talento, Hernandes. Olha, não sabia que eu era bom assim. Não sabia, não sabia. Você agora. Vai, Vianinha. Você que conhece. Esse menino toca bem, o André, né? Muito bem. Você que viu a matéria, muito bom, né? Sabe tocar mesmo. Quer dizer, o baterista, quando ele é bom, ele é bom mesmo. Não tem disso. Sim. Vocês treinam muito? Tem que se dedicar. É. Sim. Tem que treinar mais, como é que faz? Ensaiar muito, né? Ensaiar muito e ter muita atenção. Tá. Porque você é o coração da banda. Tá. Toca algo pra nós que envolve os dois pés aí, da maneira que você faz, e as mãos. Vamos ver. Vamos tocar um forró. Pelo que vale. Aplausos aí pro Vianinha. Muito bom, né? Aplausos. Muito bom, muito bom, muito bom. Agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Viu, Vianinha? Veio aqui pra ensinar. Viu, Marcelo? Você tá no estúdio dois vezes? Ele veio ensinar, mas a gente não aprendeu. Não conseguiu aprender. Não teve jeito. Não teve jeito nenhum. Fica aqui que nós vamos terminar o programa com o Vianinha tocando. Tá bom? Tchau. Tchau.